Você já parou pra pensar que tentar vender o teu produto na hora errada ou pelo canal errado mata o teu fechamento de vendas? Bom dia pra você vendedor, bom dia pra você vendedora, bom dia pra você gerente e gestor de uma equipe comercial. E esse é o segundo vídeo de uma série que eu tô gravando que são os 4 pecados mortais que acabam com o teu fechamento de venda. No primeiro vídeo eu falei sobre não ter clareza sobre quem de fato é ou não é o teu potencial cliente. E no vídeo número 2 eu vou falar sobre tentar vender na hora errada ou tentar vender pelo canal errado. Na prática o que que isso significa? Se o teu produto não se vende por telefone, para de vender teu produto por telefone. Se o teu produto não se vende na primeira visita, para de vender teu produto na primeira visita. Entenda uma coisa, você tem que ter um processo de venda. E o teu processo de venda tem que ter claro cada coisa, como vai funcionar, cada interação com o cliente, numa ligação, num e-mail, numa visita, qual é o objetivo daquela interação. Ou seja, se eu vou ligar para o meu cliente para fazer uma prospecção e o meu produto não se vende por telefone, eu preciso entender que tudo que eu falo para ele no telefone não pode ter como foco fechar a venda. Tem que ter como foco qual é o próximo passo. Se o próximo passo é marcar uma visita, tudo que eu falo no telefone tem que ser organizado e orientado para se agendar a próxima visita. Se o teu produto não se vende na primeira visita e você chega na primeira visita, para de vender teu produto na primeira visita. Para que serve a primeira visita? Para qualificar o cliente, tudo que você faz tem que ser para qualificar o cliente, com o único foco, marcar uma segunda reunião. Adriano, mas meu produto dá para vender por telefone, mas assim, eu posso vender por telefone, mas eu posso marcar uma visita. Então você tem que ter dois processos de venda. Deixa eu vir para o meio aqui, você tem que ter dois processos de venda. Neste processo de venda aqui, eu vou ter um processo de venda em que eu vendo por telefone. Aí eu vou ligar para cliente que compra por telefone. Vou voltar lá no vídeo 1. Tu não assistiu o vídeo 1 ainda, que eu falo de não ter clareza quem é teu cliente? Para tudo, clica aqui e assiste o vídeo 1. Porque no vídeo 1 você vai entender que se eu tento vender por telefone para um perfil de cliente que não compra por telefone, eu vou morrer no fechamento da venda, eu vou pecar na hora de fechar a venda, não consigo fechar a venda. Então deixa eu voltar para cá, ou seja, eu tenho dois processos de venda. Em um processo de venda, meu cliente compra por telefone. Então tudo que eu faço no telefone vai ser para vender por telefone. Neste outro processo, meu cliente não compra por telefone. Então tudo que eu falo no telefone tem como foco fazer o próximo passo. Por exemplo, mandar uma demonstração, marcar uma entrevista, marcar uma visita, enviar um conteúdo por e-mail. Ou seja lá o que for demonstrar teu produto, não importa. O que importa é o que eu faço aqui é para vender porque isso vende por telefone. E esse cliente compra por telefone. E o que eu faço aqui não é vender por telefone, é porque esse cliente não compra por telefone e isso que eu vendo aqui não se vende por telefone. E o mesmo acontece com a primeira visita. Se o que você vende não se vende em uma única visita, para de vender em uma única visita. Vamos voltar para a prática. Como que isso funciona? Não adianta eu ligar para o meu cliente para marcar uma visita e falar de tudo do meu produto. Dos benefícios, atributos, do preço, do desconto. Não adianta, eu estou vendendo. Na primeira visita, não adianta eu chegar e falar só de mim. Olá, tudo bem? Eu sou o Adriano. É a minha empresa especializada nisso, naquilo, naquilo, outro. A gente fala assim, fala assim. Eu estou vendendo na hora errada. Eu tenho que dedicar tempo em entender qual que é a realidade e qual que é a necessidade do meu cliente. Porque se eu dedicar tempo para isso, quando chegar na hora de fechar a venda, eu sei exatamente como conduzir aquela negociação. Lembra? O fechamento é para negociar. Porque eu passei o tempo todo fechando a venda através de um processo organizado e orientado. Recapitulando, passo 2, passo não, pecado mortal 2 da venda. Se o teu produto não vende por telefone, para de vender por telefone. Se o teu produto não vende na primeira visita, para de vender na primeira visita. Gostou do vídeo? Compartilha, comenta, deixa o like aí pra gente. E fica atento ao próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou ensinar o pecado número 3. E o pecado número 3 é não levar em consideração todos os influenciadores de um processo de venda. E você vai conhecer uma ferramenta fantástica que vai, ó, vai, assim, já que é o pecado de fechamento da venda, essa vai fazer um verdadeiro milagre no teu fechamento de venda, ok? Então, uma boa semana pra você. A gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou o vendedor. Quem são vocês? Sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. E aí E aí